Olá a todos que nos acompanham na página Peter e Coutinho. Bom pessoal, nós vamos seguindo com o tempo firme, sol predominando nessa sexta, sábado e domingo. Dias com tempo firme, ensolarados, sem previsão de chuva. O único ponto que pode ter chuva é o litoral sul, final do dia noite do domingo. Nas outras regiões mantém o tempo bom, sol e calor. Bom, vamos por partes. Nessa sexta-feira, temperaturas próximas dos seus 32, 34 graus aqui em Chapecó, no oeste do estado, 35, 36 no extremo oeste, acima dos 30 graus nas áreas do meio oeste e alguns pontos da serra, e até mesmo no litoral sul, a temperatura ainda se mantém com valores acima dos seus 30 graus. Nas áreas do Vale do Itajaí, Grande Foranópolis, norte do estado, ainda mantém os 30 graus. E vamos ter aí condições favoráveis, atividades no campo e no ar livre. Está indicando aí um padrão de tempo firme no decorrer deste sábado, temperatura alta em todas as regiões, 32, 34 graus lá no litoral sul, 32, 34 graus no oeste, meio oeste, acerra uns beirando a casa dos 30 graus, quem sabe passe um pouco. E é válido ressaltar que nas áreas do litoral também, próximo aí dos seus 30, 32 graus, litoral norte, Grande Foranópolis, Vale do Itajaí, no domingo começa a ter algumas mudanças. Todas as áreas acima dos 30 graus, menos o litoral sul, que pode chegar a uns 23, 25 graus, e tem aumento das nuvens com alguma chance de chuva isolada. Em relação ao padrão atmosférico previsto aí para a próxima semana, na segunda, terça, quarta, mantém o tempo mais firme aqui para o oeste do estado, meio oeste, e do centro até o planalto sul, a temperatura do centro até o litoral como um todo, centro-leste, vai seguir com o tempo mais nublado, com chance de chuvas fracas e ocasionais, principalmente na segunda e terça-feira, onde nós vamos seguir sobre o domínio de uma frente fria. Meteorologista Peter Schoyer com a previsão do tempo.